Também no do Vespas, velho. Sabe o Kiz FM? Tá live, tá novo. É, compartilha a live do Facebook. No Facebook. Ah, boa, se puder. Facebook.com.br Rádio Kiz FM. Isso, já foi a mão. Seu rostinho já está lá, pô, Martins. Então é assim, meio de ladinho. Não, pode vir um pouquinho mais pra cá. Aí o microfone você pode deixar meio assim pra não cobrir seu rosto. Tá bom. Deixa eu até compartilhar aqui também. Vamos que vamos. Salve, salve, nação roqueira. Eu sou o Paul Martins e tá começando o programa Autoral Brasil Kiz FM sempre ao vivo pra São Paulo, Campinas, litoral paulista e Rio de Janeiro e também pro mundo todo através do site kizfm.com.br Esse espaço tá garantido pra você que tem uma banda de rock e vive ou tá buscando aí caminhos pra viver de música. E aqui também tem muita informação sobre o mercado da música, sobre gestão de carreira, convidados ilustres, aliás, hoje tá demais. e também muitos prêmios através das nossas promoções. Tem coisa nova hoje que a gente vai dar um toque aqui. E é claro, muito rock and roll dessa nova geração de bandas de rock que tá surgindo aí em cada canto do Brasil. Lembrando também que a gente tá ao vivo. Então você que já tá na live aqui, que eu já tenho bastante gente aqui, acessa facebook.com.br rádio Kiz FM e acompanha, assiste o programa aqui com a gente. Mande perguntas, curiosidades, que vale a pena. O programa é pra você que tem banda, você que é músico, você que é artista, que é viver de música. Então fica ligado que hoje tá bem legal. E também tem o nosso WhatsApp que se quiser participar, etc. Você manda mensagem pra gente, não mande áudio, ok? Então é 0 operadora 11 9887-4343. E como sempre, Edu Pares, meu querido amigo aqui do meu lado, e Marcel Costa. Tudo bem, galera? Fala, meu velho. Fala, pô. Fala, Marcel. Tudo bem? Como é que estão os nossos convidados? Boa noite. Ainda não apresentamos, mas já mando o meu boa noite. Prazer enorme estar aqui. Esse programa, só tem celebridade nesse programa. Pois é, né? Você tá com a... Não, não, na verdade, agora eu vou ficar quieto, velho. Porque é pra você falar mais um pouquinho que as pessoas gostam da sua voz. É, você gosta, mas esse é o problema. Esse é o problema. Tem muito locutor que gosta da voz e fica falando muito. Então não deporte. Então, já ficou a dica até pros futuros locutores. E até fora do microfone, né? Aham, com certeza. Bem, eu tenho que dar o meu salve pra Nação Roqueira. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E assim, pô, eu vou apresentar nossos convidados pra gente aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui. Então vamos lá. Galera, pra começar, o nosso primeiro convidado ele é publicitário de formação e música de coração nas palavras dele. O nosso convidado tem larga experiência em marketing de música gravada com passagens pelas gravadoras Sony, Universal e BMG e em música ao vivo como promotor de shows pela T4F, a Time for Fun. Atualmente é responsável pelo desenvolvimento de negócios live da Sony Music Brasil como shows e eventos e possui em seu currículo turnês como a 360 Tour do U2, Sticking Sweet e MD&A da Madonna, The Wall Tour do Roger Waters, entre outras, uma porrada aí, muita coisa legal. Além de desenvolvimento de carreira de muitos artistas. Sem contar os vários discos gravados nos anos 80 com a sua banda da Harry, que eu descobri que até o nosso outro convidado conhece e é fã. Então, para quem... Qual? Banda Harry, do Punk Eletrônico. O Punk Eletrônico. Tem o Unbox da Harry. Ah, é o Taxidermi. Vamos lá, Vamos deixar, vamos deixar. Diga lá, Marcel, vamos lá. Eu vou apresentar logo o Roberto Verta, velho. Seja muito bem-vindo. Oi, boa noite a todos aí, todo mundo ligado aí no Autoral Brasil. Obrigado pelo convite. Vamos tentar aí passar um pouquinho de informação para a galera que faz um sonho. O que depender da gente hoje vai todas as brancas de sucesso. Roberto Verta está aqui. Com certeza. Vamos resolver tudo. É isso aí. Então, quem está ouvindo vai ter o caminho para o sucesso garantido. E para continuar aqui, pô, nosso outro convidado é de uma banda formada em 2009 com dois álbuns de estúdio, um ao vivo gravado no Centro Cultural São Paulo e três EPs. Eles também são um dos principais nomes do rock and roll dessa geração. Eles têm diversas passagens em festivais pelo país como o Bananada, o Timbre, o Porão do Rock, o Lollapalooza e também tem uma indicação ao Grammy pelo disco Animal Nacional. Quem manja aí de rock nacional já sacou de quem que eu estou falando. E eu já até perdi a voz aqui porque é muita coisa nos dois currículos. então, galera, sem mais delongas, estou falando aqui do Tadeu, do Vespa as Mandarinas. Muito bem-vindo aí, galera. Valeu, cheguei aí, Tadeu. Boa, galera. Obrigado aí pelo convite. KizFM, eu sou ouvinte desde o comecinho lá de trás. 18 anos. Pois é. Então, estou aqui agora. Sempre vindo com o programa do Clemente. Eu lembro você está aqui para dizer... Voltamos. Da live? E aí, galera da live? Bem-vindos aí. Glauber resolveu o primeiro lado da live. Agora a gente está aqui. Esperamos. Esperamos, né? Assim esperamos. É. Será que... Abrir uma nova live, Glauber? Abrir uma nova live. Joia. Já avisou todo mundo. Vamos aguardar a galera. Ô, ô, ô... Ô, ô, ô... Eduardo e Mônica. Tem histórias e histórias, né? Da gravadora dizendo você é louco. Imagina. Não vamos colocar isso no rádio nunca. Né? Sete, oito minutos de música. Você vivenciou essa época aí? Você lembra de algo? Eu já... Eu lembro. Lembro, sim. Lembro, inclusive, de ouvir no rádio porque justamente chamava muita atenção porque estava completamente fora do esquadro, né? Mas eu acho que a música, de uma forma geral, ela vive dessa quebra de paradigmas a toda hora. A gente estava falando dos Beatles, a Ray Judah são cinco minutos de... Sendo que os dois minutos finais são só nananananananana. É o nananananana. É o nananananana. É o nananananana. Então, é... Obviamente, é um caso um pouco diferente porque a gente está falando dos Beatles e aí tem uma... e a música em si ela é uma música bem pop, né? Bem popular. Mas, eu acho que nesse negócio o... pra você se dar bem do lado do... que eu atualmente me encontro porque, na verdade, eu já estive desse lado independente, tá? a melhor fórmula pra você se dar bem é você não ser o dono da verdade porque as coisas mudam. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E hoje em dia muito mais do que sempre foi porque a internet faz um trabalho orgânico que é brutal. Você nunca sabe onde um artista que hoje em dia está compondo a música dele no quarto dele onde é que ele vai parar daqui a um ano, né? Obviamente a gente queria que houvesse mais casos assim e nem sempre isso ocorre mas no fundo o... a história da música está cheia de absurdos desse jeito. Que deram certo e que não deram. Eu trabalhei como marketing de gravadora o disco Nevermind do Nirvana, né? E aí a gente estava lançando o disco no Brasil tipo dois meses depois de... Vou falar essa história eu quero falar essa história no ar? A gente não sabe quando está no ar está no ar eu estava crente que estava... Para mim está sempre no ar é por causa da live, né? essa zona voltando no break mas é isso aí quem quer saber o que a gente estava falando no meio da música tem que acompanhar pelo facebook.com conteúdo exclusivo é facebook.com barra rádio 15 FM exatamente e antes do break a gente escutou aí Vespas Mandarinas com Amor em Tempos de Cólera música nova, Tadeu? Música nova e como é que está? Olha, a gente acabou lançou deve fazer um mês, né? Tá e... Está com videoclipe também? Está com videoclipe também é... lançamos nas plataformas aí uma capinha que até está a gente está homenageando o Hedson, né? do Cólera, né? o Hedson e o The Clash, né? e o The Clash porque está o London Colling o London Colling esse ano faz 30 anos olha aí agora você sabe que o London Colling é réplica de uma capa do Elvis do Elvis já é a réplica da réplica então são duas homenagens só que a gente precisava ter uma figura porque assim o primeiro é o Elvis o segundo é o Paul Simon não quebrando baixo então a gente precisava de uma figura à altura o Hedson que para quem não conhece vai lá no Google depois que terminar o programa joga lá Hedson Cólera uma das grandes bandas punks do Brasil sem dúvida bom, para você que está chegando agora a gente está recebendo aqui o Roberto Verta da Sony Music Brasil atualmente responsável pelo desenvolvimento de novos negócios live ao vivo com shows e eventos tem o Tadeu aqui também da banda Vespas Mandarinas a gente está levando um papo sobre o mercado da música sobre as transformações que vem ocorrendo nesse mercado ao longo talvez dessas duas décadas e por aí vai Verta a gente estava conversando aqui na live enquanto estava rolando o break sobre a tua história com o trabalho de marketing do disco Nevermind do Nirvana né conta conta um pouquinho para os nossos ouvintes aqui como é que foi não eu não estou lembrando que contexto eu comecei a falar isso mas a gente falou tanta coisa a gente estava falando dessas coisas da mudança de uma música que chega e de como é importante você do lado da gravadora você não ser o dono da verdade nunca porque as coisas mudam e você nunca sabe quanto essa mudança vai acontecer eu nesse tempo eu trabalhava na BMG Brasil que era a licenciatária da Gaffin Records então eu lancei vários discos do Guns N' Roses e tinha e estava começando a acontecer aquele fenômeno nos Estados Unidos chamado Nirvana a gente já tinha programado o disco e antes do disco Nevermind sair no Brasil eu como vi o que estava acontecendo nos Estados Unidos eu me deu vontade de pegar o telefone e eu liguei para a Gaffin Records e falei com a pessoa que era meu contato internacional lá eu falei escuta me diga qual é a razão desse sucesso todo para a gente replicar aqui para a gente usar a mesma estratégia você sabe que a pessoa que era um diretor internacional da Gaffin que tinha contato direto com o David Gaffin ele falou eu não sei nós não sabemos nós não sabemos a gente só sabe que a gente faz o disco coloca na loja e ele vai embora e acontece eles tinham um budget na época tem aquele classic albums do Nevermind eu não lembro mas ele é tipo vamos vender 50 mil discos o disco custou 6 mil dólares o Nevermind custou 6 mil dólares 6 mil dólares o disco a produção imagina isso olha a gente está precisando de um Nevermind eu acho que todo mundo precisa a gente precisa como apreciador de música a indústria precisa para ter uma banda assim que mexa com as estruturas do mercado novamente eu não me recordo isso abre tudo né cara quando você tem uma banda internacional dando fazendo uma explosão dessa como eles fizeram a gente move tudo no mundo inteiro começa a ter show de rock de novo investimento para que tenha show o interesse do público aqui no Brasil uma cultura jovem nova total sem dúvida e sabe o que é muito louco você estava falando dessas mudanças esses grandes álbuns Roberto não sei se você tem esse dado se você sabe pelo menos por alto você lembra de algum eu lembro quando era pequeno quando o Jorluigi 1 e 2 foram lançados lembro que era fila em porta de loja de disco para a galera o Jorluigi 1 e 2 do Guns era aquela fila em loja de disco você você também estava na fila não estava na fila não eu estava do lado da gravadora do lado da gravadora olha só ele já tinha o disco ele já tinha olha só mas assim o mercado teve mais algum fenômeno depois eu não lembro de depois do Nevermind desses discos a gente mesmo outros segmentos indiferentes eu não lembro de nada disso o Vambora das Assassinas Nacional teve isso? eu acho de certa forma sim foi cerca de 2, 3 anos depois do Nevermind é o Tia também né mas eu posso posso fazer uma uma pergunta você citou um ponto interessante e tem a ver com essa mudança do mercado filas para comprar gente chegando mais cedo hoje eles fazem isso para comprar um telefone total o iPhone novo que é onde está a música hoje em dia tem muito a ver isso praticamente você saia para comprar toca disco lembra? eu tenho em casa ainda eu ainda tenho o meu ainda tenho o meu é verdade não mas é complicado esse mercado enfim mas vamos voltar aqui um pouquinho para mais para o hoje apesar de ser tem bastante gente falando na live acho que a gente tem que falar pessoal para dar um toque para a galera você que está sintonizando 92.5 e está também acompanhando a gente pela live a live está com alguns problemas aqui estamos caindo e voltando mas o Brauber já está resolvido está até na live mas vamos dar um alô aqui para a galera Isabel Rezende olá adoro o Verta é suspeito é suspeito por quê? nesse pódio é a esposa da nossa amiga aí não é e o pior é que o Tadeu conhece é ela é verdade meu amor eu te amo amor em tempos de cólera e a Isabel trabalhou com vesbas né trabalhou com vesbas olha só a Isabel ela é assessora de TV divulgadora de TV ela trabalha lá com a DEC e todos os programas que a gente fez Luiz Augusto João Augusto perdão João Augusto a gente fez Danilo Gentili Fátima Bernardes Altas Horas todos os programas de mainstream conseguiram o Jô sempre quis ser entrevistado pelo Jô o Rony Von o Rony Von massa todos esses programas foi a Isabel então a Isabel a gente já deixa o convite um beijo para falar sobre divulgação de TV com a gente é um dos temas que a gente vem conversando bastante o Marcel inclusive de falar um pouco dessa profissão de divulgador de rádio e TV uma das pessoas que a gente quer trazer aqui é o Cabelo que é um grande amigo meu por coincidência também estudamos juntos no ginásio eu fui para o rádio ele foi para para as gravadoras trabalhou na Warner etc vamos trazer ele aqui e de repente a Bel olha a intimidade é que você não viu o olhar dele quem estava indo na live viu que saiu faísca aqui então vamos lá Isabel Rezende um beijo um abraço aqui para essa galera para você tem aqui também o José Jorge Augusto Pereira Afonso também conectado aqui com a gente Lu Oliveira Saulo Cristian voltando na live Mococa São Paulo acompanhando a Cláudia Escaputini boa noite do menino bonitinho rapazinho do bonezinho verde e branco olha lá olha lá mas do menino bonitinho é um pouco aqui é para você Maria do Socorro William Alves de Souza Gisele Andrade boa noite boa noite nossa querida amiga Sandra Marques que está sempre aqui com a gente fala Saninho grande beijo Luiz Fernando dos Santos boa noite sou fanzaço da Vespas adorei o cingo novo e quero saber um abraço para o Luiz Luiz é fã e eu sei quem é já sabe todos os programas eu até falei para ele hoje eu vou lá e vou mandar um abraço para você mas ele já se antecipou tem pergunta do Luiz tem mas vou deixar para o final o Rodrigo Rafa um grande abraço Gilmar Albuqueque boa noite Isabel Rezende mandando corações aqui e daqui a pouco a gente fala do resto da galera aqui mas voltando a pergunta Tadeu do teu fã aqui eu quero saber do Tadeu se a banda está trabalhando num disco novo quem falou isso o Luiz Fernando dos Santos a gente tem música nova aqui lançada há um mês sim está caminhando para um disco vocês estão gravando um disco não estamos caminhando para um disco talvez isso vire um disco mas a gente começou o ano passado fazer algumas gravações com o Lucas Silveira sim do Fresno e o Lucas está se revelando um produtor de mão cheia ele já fez o Capital Inicial que lançou o ano passado e está lá produzindo um monte de coisa e a gente está já fizemos duas estamos indo para a terceira música agora devagarzinho a gente está fazendo a gente está sentindo essa coisa de de lançar singles indo devagar a gente tem essa coisa conceitual de buscar um álbum é uma coisa nem conceitual eu digo está dentro da é do DNA mesmo é uma cultura que a gente veio disso de ir lá na Baratos Afins comprar vinil e depois querer fazer o álbum eu acho que ainda a gente está nesse momento que estão voltando o single a ter essa essa importância mas eu acho que na carreira mesmo o que faz a gente está falando de álbuns aqui direto é falamos de Nevermind falamos de Lose York Illusion então assim o que faz a carreira mesmo eu ainda acho isso é a coisa do álbum é uma delícia você ter perdão é uma delícia você ter um álbum né cara que você possa chamar de seu eu não sei se é verdade é verdade é verdade você pegar um disco nem se fale mas um CD já é você pegar um encarte poder ver pô onde é que o Vespas gravou toda a ficha técnica tudo bem que você pode ter isso também no Youtube nas plataformas digitais mas é saudoso isso né é mas eu acho que não é uma coisa só de saudoso eu acho que é o lance da carreira artística mesmo os pintores os escritores toda quando os caras é um livro que faz o cara né é uma série de pinturas de uma obra que faz marcar uma época né então eu acho que o álbum ele pra música ele tem essa essa importância ainda de sintetizar mesmo de poder os singles fazem os artistas se perder né a gente tem N exemplos de artistas que eram bons lançavam singles faziam um sucesso chegava na só que eles se perdiam na história porque não fizeram álbuns realmente que ficaram relevantes na história sim consistente e falando em álbum o Animal Nacional o disco de vocês concorrer ao Grêmio ele faz 6 anos 6 anos a gente podia tocar um som do Animal Nacional aí né o que vocês acham? bora tem dois ali na boca a gente tem não sei o que fazer comigo é do Animal Nacional e Cobra de Vidro também Cobra de Vidro também Cobra de Vidro já toca aqui também já toca e assim Cobra de Vidro foi a primeira é a faixa 1 do Animal Nacional foi a primeira a tocar na rádio tanto aqui na Kiss ninguém ia falar não ia falar da outra rádio aqui qual? a BB9? aí tem problema nenhum tem problema nenhum concorrente bom é a melhor coisa que existe olha aí coisa boa vocês veem só é isso aí cara isso é um exemplo então qual que a gente toca aí Edu vou deixar na sua mão não sei o que fazer comigo não sei o que fazer então vamos lá vê se para as mandarinas não sei o que fazer comigo manda lá galera da live a gente continuou aqui o som o som está rolando para quem está na rádio e a gente continuou o papo aqui eu queria fazer uma pergunta aqui aproveitar chegou aqui para mim no whatsapp o do Marco Leão é, você viu? o Roberto ainda existe a ação de de olheiros buscando bandas independentes por parte das gravadoras sim, sim e a gente tem um artista assim que é um reflexo disso que você sabe esse artista foi olheiro que achou que puta, rolou eu acho que o processo hoje em dia é um pouco diferente o olheiro ele antigamente ele era muito no show hoje em dia usa-se muito das estatísticas sim das dos independentes das redes sociais dos das de empresas de distribuição digital como a OneRPM a The Orchard que é da própria Sony então as métricas são diferentes mas a gravadora tem sempre meia dúzia de pessoas que estão ligadas no que está acontecendo no mercado senão a coisa não não anda não vai pra frente mas muito mais no digital hoje as métricas são todas digitais uma parte eu acho que tem você achou alguma coisa interessante você acaba indo no show do artista e tal pra ver como é que é ao vivo e tal mas hoje em dia considera-se muito as métricas digitais é difícil achar coisa nova tocando no rádio também é difícil não é que é difícil é difícil achar coisa nova como é o sábio é o rádio total o trabalho da gravadora eu já lá e aí vem outras o que acontece especialmente com o rock hoje em dia no Brasil pra mim é inexplicável porque tem os artistas bons e não sei o que acontece parece que é um problema estrutural do país da cultura do país de querer uma mensagem mais fácil não sei de repente o Tadeu pode vamos falar isso no ar isso é bem importante cara, isso dá pra gente usar de gancho inclusive é uma parada muito interessante porque vocês lançaram um clipe com Kondzilla o Kondzilla né velho que é o meu o seu parceiro foi deslavado é e a puta, tem tudo a ver velho a gente quando a gente chegar no ar isso deu muita discussão cara não foi uma coisa assim fácil não mas muito preconceito também exatamente porque a gente lidou muito com isso é mesmo sim da parte do do público dos roqueiros ortodoxos mais dos roqueiros do que os roqueiros velho na verdade o Kondzilla pois é o Kondzilla é um puta diretor de gancho mas é acho que é isso que a gente pensa o Kondzilla foi contratado pela conspiração que é a maior produtora de cinema no Brasil exatamente o cara sabe o que ele sabe o que ele está fazendo ele faz um trabalho bom essa coisa que ele está falando que ele não sabe o que acontece no rock eu acho que tem essa coisa de que passa por isso a gente tentou brincar um pouco com isso a gente fala hoje muito em furar a bolha e a gente estava sentindo que o rock está muito preso dentro de você só se comunicar com as pessoas que dizem que conhecem que entendem do rock o rock o público do rock virou aquele público de música clássica saca o cara que só quer falar de jazzista eu tenho uma definição o rock que você está falando é muito bom ele vai voltar para o ar agora? é ele lida com isso todo dia esse rock queiro aí essa pessoa malmada por favor tampou puxa aí no momento certo no momento certo isso aí rolou vespas mandarinas com não sei o que fazer comigo não sabe essa música rapaz foi me chamou muito a atenção na época que começou a tocar e fui buscar na verdade eu nem sabia é uma regravação uma versão uma versão uma versão uma banda uruguaia chamar o quarteto de nós a letra a letra é sensacional a letra é sensacional e a gente fez essa inclusive o Verta falou do Paulo Coelho a gente cita o Paulo Coelho eu já li é legal essa música quando eu ouvia no rádio tocando eu falo nossa eu ficava tentando ouvindo a música eu falo puta de que é essa música de que é essa música aí eu falo pra mim sempre causava sempre surpresa sempre surpresa que eu cantei essa música até o final que legal que legal que assim ela levou a gente a tocar no Uruguai a gente dois anos depois que a gente lançou aqui o quarteto fez um convite pra gente tocar lá em Montevideo eles fizeram um show num teatro de arena que tem lá super bonito e a gente fez a abertura desses dois shows e cantamos a música em português eles tem um público gigante assim na América Latina toda lá mesmo eles levaram a gente pra lá e a gente fez imprensa fizemos programas de TV porque eles são assim tipo o paralamas do sucesso e cara foi demais assim a gente chegar lá e a gente ficou na dúvida a gente fez dois shows o primeiro show de abertura a gente não tocou não sei o que fazer comigo mas no segundo o vocalista falou olha toca a música em português a gente quer que o nosso público beijo é isso que demais e assim eu queria voltar aqui pro assunto que a gente estava antes que é o que aconteceu com o rock que inclusive o Roberto não sabe o que dizer e a gente estava numa reflexão sobre isso acho que a gente podia voltar um pouco pra isso você estava falando né Roberto que você não entende quais são os motivos que levam a isso e que talvez seja uma questão do público querer algo muito fácil sabe que assimila de uma maneira muito simples e aí você jogou a bola pro Tadeiro o que acontece desculpa só complementar o que acontece com o rock no Brasil especificamente é o que eu acho que na verdade podem ser várias teorias né o que eu acho que o que mais dói digamos assim é que o Brasil é um país multicultural multirracial dimensões continentais então tem uma riqueza de é um mercado que tem espaço pra se consumir tudo né então eu tenho certeza que existem hoje em dia assim como os Vespas existem gente muito bem qualificada pra fazer sucesso e então eu fico pensando que talvez seja um problema da estrutura cultural do país atual que a gente tem né as pessoas talvez elas estejam optando por tudo que seja mais fácil mais simples aquela experiência de você ir pra balada é é tomar uma uma bebida aí escutar aquela mensagem que é mais fácil de ser digerida e tal não tenho nada contra mas as vezes a gente fica sentindo falta de uma de maior variação né da parada de sucesso digamos assim sabe que eu ia falar uma coisa aqui eu acho que o rock se beneficia eu digo e a cultura como um todo quando tem essa não 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 forçando a barra sabe a gente tá falando de amor em tempos de cor não adianta forçar o amor que as pessoas amem por decreto sabe não adianta a gente querer que as pessoas gostem do rock também por decreto sim mas assim quando você tem o Aerosmith tocando com o Random MC Walk This Way por exemplo olha como a cultura ganha com isso total e assim ah não mas porque o rock não pode conversar com o hip hop vocês fazendo a versão da banda uruguaia isso daí é uma quebra de paradigma porque e eles perguntam muito os latinos o Roberto Musso que é o compositor dessa música ele veio no começo do ano passado pra cá e ele me perguntou Tadeu mas o que acontece por que que o brasileiro não aceita tanto a música o rock latino é uma coisa eu falei é uma coisa cultural essa coisa do decreto não adianta a gente também querer por decreto mas você vê que eu acho que isso também está se transformando eu estou vendo a música latina já está tendo uma inserção porque Anitta Anitta já começou fazendo isso mesmo o Despacito mesmo já foi uma música que já mudou muito esse conceito eu acho que a geração atual de consumidores de música em massa a geração de adolescentes e tal eles não tem certos preconceitos musicais que se tinha na minha geração na geração gerações anteriores eu percebo que o pessoal por exemplo que ouve sertanejo que ouve funk eles estão mais abertos a ouvir o nosso som do que o público roqueiro ouviu também acho você falou do sertanejo do funk a gente falou isso para quem estava acompanhando pela live mas o Vespas gravou um clipe com o Kondizila que é o maior canal do Brasil é um canal voltado para o funk mais recentemente agora ele também está entrando no sertanejo na verdade ele começou com o pop rock o Kondizila começou fazendo o clipe do Charlie Brown Jr olha só que é as raízes do Kondizila que é da baixada total e é muito louco você estava falando do lance que rolou um preconceito por parte daquele público roqueiro fechadão o preconceito maior era mais pela questão da gente estar lançando num canal de funk mas por que que tem a ver vocês lançarem num canal de funk mais do que e assim parece que se tapavam os ouvidos mas a música é legal foda-se a música tá ligado o problema era isso não assim criou-se uma confusão geral acho que a gente queria isso o Edu ele tem até um conceito sobre esse roqueiro fechadão né imagina o show de rock imagina a tua banda no palco imagina a tua banda tocando sons novos no palco arrumando um lugar uma banda nova com um lugar bacana pra tocar suas músicas e aí tem aquele roqueirão o roqueirão o roquista o roquista constado ali no cantinho com um copo de cerveja já pela metade aquela camisa preta cerveja já quente aquele olhar blasé aquele que fala oi roo band que saudade eu tenho dor sabe é esse cara triste é uma figura triste eu tenho dor desse cara você é coquista é tem acho que tem um gosto pra tudo até pro né porque aqui a gente também curte pra caralho né mas não custa nada você tá com o coração aberto mas eu acho que as coisas tem que se renovar inclusive é os anos 80 né na sua força do rock nacional Tadeu também vocês acreditam que essa época do rock foi uma conjuntura internacional que colaborou pra que essa década fosse muito forte no rock and roll ou foi uma situação aqui no Brasil que você tem essa época eu acho que tem mais a ver com o momento de abertura política que provocou uma ânsia das pessoas e eu vi coisas novas e eu acho que também foi beneficiado por uma geração muito boa de compositores de artistas né eu não sei se eu não saberia comparar uma coisa com a outra porque os momentos são diferentes né mas eu acho que você tinha tanto um público de um lado sedento por novidades né a blitz você não soube me amar é uma coisa que soava diferente aos ouvidos e é uma música pop muito comercialmente muito viável então eu acho que era tinha dos dois lados a mesma vontade né e eu acho que isso tudo tem a ver com o momento político que se vivia naquele momento porque tanto é que você teve um cabeça dinossauro por exemplo que foi um sucesso né quer dizer a gente pega uma questão cultural aí que na verdade a população o povo elegeu o rock como forma de protesto quer dizer ele sempre foi né mas naquela época eu acho que elegeu o rock como uma bandeira aí né hoje o rock tá bunda mole pra caramba mas naquela época eu acho que o rock funcionou bem nesse sentido eu nem acho que o rock hoje em dia não esteja com a mesma digamos assim raiva ou motivação eu acho que tem bandas que tem motivação e ambição eu acho que o momento que se vive é que é muito diferente né o momento do país momento cultural momento socioeconômico é muito diferente e que talvez crie uma situação na cabeça das pessoas de querer uma coisa mais fácil mais simples mas o que eu queria falar é que não foi só essa abertura com a minha opinião não foi só essa abertura econômica abertura política que ajudou mas a censura ajudou demais você assistiu a Blitz e a Blitz tinha as faixas riscadas sim sim lá do Pedro a divulgação do rock nacional muita coisa foi censurada muita coisa não podia tocar a própria dona Solange que era a Sônia do Léo Jard que era a censura enfim muita coisa também a censura então acho que hoje está a bunda mole essa bunda molista me ajuda isso está tudo bem você estava falando do rockista os rockistas eles ficam putos na rede social quando eu coloco o MC Pedrinho aí eu pego a imagem do MC Pedrinho e coloco Pedrinho é punk porque assim eu vejo eles ficam putos sensacional já quero te seguir não dá tudo gente a gente está caminhando para o final do programa mas acho que ficou uma pergunta aqui e o Pedrinho não é bunda mole não olha só tem um lance aqui olha cadê o roteiro mano? está aqui vamos lá Verto é o seguinte tem um tem um monte de banda aí de rock que está ouvindo a gente agora ainda tem aquela ideia de que aí por incrível que pareça de que uma gravadora pode solucionar todos os problemas ou pelo menos impulsionar a carreira de um artista a carreira dessa banda como uma banda ou um artista novo consegue apresentar qual o caminho para apresentar o seu trabalho para uma gravadora para uma média isso existe ainda se existe qual a melhor forma ou não tem? não eu acho que não não existe uma fórmula mágica mas o que acontece hoje em dia é muito o artista começar no do it yourself a máxima punk fazer do jeito que ele pode fazer colocar na rede social e ser e trabalhar nas redes sociais para ser conhecido e conseguir algum tipo de resultado de likes e essas métricas todas digitais do lado da gravadora eu te garanto que existem pessoas de AIR ligadas nisso e que muitas das histórias de sucesso elas começaram no mundo independente então de uma forma geral eu acho que hoje em dia você tem uma apesar da quantidade enorme de música que existe no mercado você tem uma chance nas redes sociais nas distribuidoras digitais de mostrar seu som para um para um público não só para um público como para alguém que possa ser o teu investidor o teu digamos assim teu mentor artístico ou 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 manager isso legal eu vou aproveitar que vocês falaram das redes sociais mas eu acho que o artista para ele ser conhecido mesmo seja por uma tem que ser ao vivo sabe o palco é tudo o palco é tudo é o momento hoje em dia com essas coisas do número dos números das redes existe maneiras hoje de também se manipular então assim tem um exemplo de uma banda de heavy dessas novas eu não lembro o nome da banda agora marcaram uma turnê toda na Europa porque assim tinham seguidores então se achava que aquela banda tinha público e chegou na hora não tinha ninguém não tinha ninguém nossa eu vi o cara da banda manipulou tudo esse é um fenômeno também que veio acompanhando eu lembro quando se falava de Malu Magalhães no começo parecia é uma revolução ela está fazendo mas você ia lá tinha 30 pessoas assistindo o show então assim na verdade eu acho que hoje o grande desafio a gente está conseguindo as pessoas conseguem da maneira que for conseguir atrair um público para as redes sociais mas o grande desafio está como levar esse público para o show eu acho que é tirar de casa o show a dinâmica do show é bem diferente que nem o Tadeu estava falando não é aquele cara que está ali escutando passivamente o cara teve que levantar do sofá comprar o ingresso e na verdade o ao vivo é onde o artista realmente se mostra eu dei o exemplo de redes sociais muito mais como uma forma de mostrar para uma para a gente da indústria e tal mas realmente existem métodos de manipulação de likes que são coisas que we don't like it mas que acontecem e que eu também acho que o ao vivo ainda é um diferencial porque eu consigo entender o que você está falando do roquista que fala porra meu The Doors porque aí o cara compara o Jim Morrison com uma banda que está começando o Nacional não tem comparação não eu não vou sair de casa para ver esse cara eu vou ver o DVD do Jim Morrison mas em contrapartida você não pode ficar refém desse cara que já você vai ficar refém do DVD sendo que o maior tesão da música ali a guitarra no peito mesmo sabe o que é o problema o problema é que esse cara ele não gosta nem de querer tomar um filho de casa o pior é que é isso mesmo aliás tem a Paulista eu acho que é um termómetro bacana aqui de algumas bandas e artistas solo que desenvolve um trabalho muito legal e que tem em seu público estou muito na Paulista aqui em função de uma ação da Kiss aqui também todos os domingos então por exemplo tem uma banda lá que a gente sempre cita né que é o Picante de Chernobyl rapaz já ouviu falando porra comprei o disco fui lá comprou o produtor deles comprei o disco puta disco puta disco cara desançado em vinil até tem vinil é linda coisa linda trabalho bem feito né e prazer já aqui vou trazer já estou em contato com o Bruno já com o produtor deles lá galera três caras mandam muito bem entendeu acho que é é o nosso Greta Van treta Van treta Van é brasileiro né meu eles merecem esse espaço cara assim como eles por exemplo tem o Kaká o Kaká Novaes meu canta assim meu absurdo que participou recentemente também de um programa na Rede Record mas é uma sumidade o cara toca e canta assim meu absurdo e tem um monte a gente tem a Carolina Zingler que é uma mina do jazz que manda super bem uma banda instrumentada